Fala pessoal, Kilder e Oliver aqui Tô trazendo nesse vídeo uma ferramenta muito boa que eu venho testando Tô gostando bastante, eu vim compartilhar aqui com vocês Nessa super ferramenta Que pode estar te proporcionando um aumento gigantesco aí Das conversões de suas vendas e do atendimento ali dos seus clientes Tá pessoal, então a ferramenta que eu tô utilizando é a Comum Essa ferramenta ela é um CRM baseado em mensagens Onde você pode fazer ali automações Onde você pode fazer integrações ali com o WhatsApp, Instagram E com várias outras plataformas Onde você consegue estar centralizando tudo isso em uma única plataforma Vou estar deixando o link aqui abaixo Onde você vai entrar, vai estar conhecendo mais aqui a Comum E você tem aí um teste gratuito de 14 dias Que você pode estar fazendo aqui na ferramenta, tá pessoal? Então o link tá aqui abaixo Essa ferramenta ela é utilizada em vários países Já tem muitas pessoas utilizando E conseguindo ter bons resultados aí Através das funcionalidades que ela traz Fica comigo até o final desse vídeo Que eu vou te mostrar por dentro lá da ferramenta Todas as funcionalidades que você pode estar Integrando aí juntamente ao seu negócio Pra você aumentar ali, seja as suas vendas Ou ali a gestão dos seus clientes, tá? Dá pra você implementar aí em diversos tipos de negócio Então aqui ó, eu vou estar falando um pouco sobre o que a ferramenta faz E o que ela pode estar te proporcionando Então aqui ela fala né Mais conversas trazem mais vendas Então você pode fazer integrações com WhatsApp, Instagram E várias outras plataformas aí e redes sociais Pra você atrair mais clientes ali para a sua caixa de entrada Então seja pra você fechar um negócio Seja pra você trazer clientes mais próximos ali pra você Ou até mesmo pra você fazer vendas de produtos Então dentro dela ela consegue reunir Juntar ali todas as informações do cliente E deixar armazenada ali pra você ter um controle melhor Então ela cria como se fosse um perfil Ali da pessoa com todas as informações Um jeito único de você fazer aí negócios Você pode estar convertendo leads em vendas, tá pessoal? Utilizando vários aplicativos Juntamente com as integrações aqui da Como Ela te possibilita a criação de funils personalizados Gestão de tarefa, modelos e boots Tá pessoal? Então é uma funcionalidade muito boa Que eu venho testando aí E eu gostei bastante É as automações aqui Os modelos de boots Por exemplo ali você pode fazer a integração com o Instagram Ali com o Instagram Ads por exemplo Você vende aí no tráfego pago Você pode colocar ali um boot Pra ficar respondendo ali Quando a pessoa clica Quando manda uma mensagem Quando clica ali no botão de saiba mais Você consegue fazer toda uma automação Ali e colocar pro robô Ficar respondendo de forma automática pra você Lá você consegue fazer também no WhatsApp Você consegue fazer automações Onde quando os clientes perguntarem o boot Ele vai responder ali pra você Então bem legal Bem simples Além de todas essas funcionalidades pessoal Que eu falei anteriormente Eles lançaram também aí A integração do chatbot Com o Instagram Ads Onde você pode estar fazendo ali A sincronização Juntamente com o chatbot Lá no Instagram Vou estar mostrando pra vocês aqui Algumas imagens De como que funciona Esse chatbot Na prática Lá dentro dos anúncios Então aqui como vocês estão vendo Você vai criar o anúncio Utilizando lá o chatbot Tudo certinho Vai configurar Então essa nova funcionalidade Ela te possibilita Você criar os anúncios ali E fazer a implementação do chatbot Pra ele ficar trabalhando em conjunto Ali com o Instagram Ads Então quando a pessoa clica ali No botãozinho Pra falar Pra enviar uma mensagem Vai abrir ali Como vocês estão vendo aqui na imagem E vai ter as opções Que você vai cadastrar Por exemplo Posso fazer um pedido Quanto isso custa Posso falar com alguém Então quando a pessoa clica Em um desses botões Ela vai estar entrando ali Na automação do chatbot E ele vai falar automaticamente Com a pessoa que foi ali Então isso aumenta bastante As conversões de suas vendas Porque ela vai entrar ali Em uma automação Então tudo bem rápido Bem simples E fácil E com certeza Vai gerar muito mais engajamento E agora eu vou estar falando Dos seis benefícios Que você vai ter Ao utilizar essa nova funcionalidade Que é a integração do chatbot Juntamente aí com o Instagram Ads Ele é muito fácil De configurar e publicar Ali anúncios instantaneamente Você vai alcançar Um público muito maior Orçamentos flexíveis E maximização de ROI Segmentação segmentada Minimiza a desistência de compras Durante o direcionamento E uma maior probabilidade de compra Então são seis benefícios Que você pode ter Utilizando aí Essa nova funcionalidade Da Como Que é aí O Instagram Direct ADS Que é pra você trabalhar Juntamente ali com o tráfego pago Outra funcionalidade também Nesse lançamento Que eles fizeram Dessa funcionalidade É você cadastrar produtos Aqui ó É pra você Por exemplo Quero fazer um pedido Então quando a pessoa Clicar aqui Ele vai estar mandando Aqui no chatbot A foto do produto E aqui ó Como vocês podem ver Nesse exemplo Né ó Claro Aqui está o cardápio Então você pode fazer Aqui uma configuração Por exemplo De um link De um produto E automaticamente O chatbot Já manda ali embaixo Pronto para pedir Sim Ainda não Então quando a pessoa Vai apertando esses botões Ele vai dando Segmento ali Em todo o fluxo Do chatbot Aqui ó Já nesse novo exemplo Aqui ó Você faz o cadastro De um produto Por exemplo Coloca aqui os preços Tudo certinho A pessoa clica aqui Em quero comprar Comprar agora E vai aparecer por exemplo Ali a mensagem Que você vai cadastrar Quero comprar a mochila Pelo preço de 50 reais Compre agora Ou explorar mais opções Então você consegue Fazer toda uma configuração Para você Deixar a pessoa ali Navegando Nas informações Dentro do chatbot Então isso pode aí Multiplicar o seu faturamento E aumentar bastante As suas vendas Utilizando aí O Instagram Ads Com essa nova Funcionalidade da Como Você também pode cadastrar Por exemplo aqui ó Pedindo feedbacks Nas pessoas também Nessa funcionalidade nova Por exemplo aqui ó Você escreve aqui ó Clica no anúncio E envie para nós Seu feedback Para receber um desconto De 40% Então aqui é uma estratégia Como exemplo Então a pessoa clicou Ela vem pra cá Enviar o feedback Então aqui a pessoa Pode dar uma nota Então isso vai gerar Um engajamento maior E uma probabilidade maior De você fechar uma venda Porque aqui ele vai te jogar Aí uma sequência De respostas O que pode te ajudar Bastante E você também vai ter ali A análise ali do feedback Pra você sempre Tá procurando melhorar Aí as suas ofertas Então essa nova Funcionalidade Você já tem acesso Lá dentro da Como Tá foi lançado Há pouco tempo E você pode estar fazendo Essas configurações Aí tanto no Instagram Como no Whatsapp E outra coisa bem legal Que eu acho pessoal É o preço Tá um preço bem acessível Não é algo muito caro Muitas dessas ferramentas Hoje em dia Aqui no Brasil É muito caro São acima de 100 reais 200 reais 300 reais E o preço da Como É bem acessível Além de você ter aí O acesso de teste De 14 dias gratuito O preço dela É bem acessível Ó No plano básico Você consegue assinar Por 77 reais Por mês Onde você tem acesso Ali ao inbox unificado Funils e vendas Personalizadas E gestão de tarefas E muito mais Então você já consegue Fazer tudo isso Pagando aí apenas 77 reais Tá deixando o link Aqui abaixo Corre lá Se cadastra Faz o teste Aqui na plataforma Então aqui eu tô Dentro de uma conta Que eu criei zerada Aqui pra vocês verem Como que é Por dentro Quando você criar Sua conta Você vai ter acesso Igual Aqui a esse dashboard Aqui ó Em chats Você pode fazer As integrações Aqui Com Whatsapp Google meu negócio Aqui no Apple message Facebook Vibe Skype Tem uma infinidade De integrações Que você pode estar fazendo Telegram Instagram WeChat Tem várias aqui Que você pode estar fazendo Integrações Formulários Chamadas Aqui por exemplo Close Talk Gerador de documentos Tudo isso daqui Você pode estar fazendo Aí uma integração Juntamente aqui Com a Como Aqui ó Plataformas de afiliado Hotmart Edu Pagamentos PayPal Mercado Pago Strip Tem várias outras Aqui que você pode estar Fazendo integrações Pra você por exemplo Criar automações Colocar os boots Ali pra responder Então Isso tudo vai te gerar Um aumento De vendas Muito grande Se você trabalha Com vendas Ou até mesmo Captura de clientes Então isso pode Te proporcionar Aumento Nas suas vendas Tem modelos De boots Aqui ó Onde você já pode Pegar tudo Já pré pronto Você vem aqui Em criar E aqui já vai ter Modelos pré prontos Onde você pode Estar utilizando Por exemplo Responda as conversas Recebidas Por exemplo Você pode fazer Uma integração Com o seu Instagram Que você por exemplo Tá rodando o tráfego Ali no Instagram Edson Até mesmo Pra você que trabalha Ali no orgânico Você pode estar colocando Esse boot Esse modelo Pra trabalhar Pra você Então você não vai perder Tanto tempo Em estar respondendo As pessoas Por exemplo Você vem aqui E você vai criar Aqui um modelo De boot Você pode colocar Botões de ação Você pode criar Colocar aqui Por exemplo Um botão Pra aparecer Ali pra pessoa Pra se ela tiver Alguma dúvida Ela clica no botão Já entra aqui Na automação Então aqui Próximos passos Você pode enviar Uma mensagem Enviar mensagem interna Colocar numa lista Pausar Escrever Colocar uma ação Por exemplo Adicionar uma nota Adicionar uma tarefa Tem várias coisas Que você pode estar Implementando Juntamente aqui Do boot Então ele vai fazer Aqui toda uma automação Então isso é muito bom Pra você alavancar Pra você conseguir escalar Algo que você Sozinho Não iria conseguir fazer Então aqui Ele tem várias Funcionalidades Que mostram os leads Aqui tem os calendários Listas E-mails Estatísticas E configurações Então é uma plataforma Bem simples E fácil Bem intuitiva De você estar fazendo aqui Todas essas Configurações Vou voltar aqui Sair sem salvar E aqui você faz Todas as integrações Aqui você pode Criar do zero Aqui um modelo de boot Por exemplo Aqui você pode Colocar o nome Colocar aqui As informações Nome do lead Estado do lead Então tudo isso daqui De uma forma Bem simples E fácil Então se você quer Alavancar suas vendas Se você quer Capturar mais leads Se você trabalha Com tráfego pago Aí no Instagram Você roda ali Mandando pra O seu WhatsApp Telegram Você pode estar Utilizando o CRM Aqui como Pra tá te ajudando A trazer Ali o engajamento Maior E colocar ali As automações Ali dos bots Pra ficar te respondendo Lá de forma Automática De uma forma Bem simples E fácil Então corre Se cadastra O link Tá aqui abaixo Já vai lá Faz o seu cadastro Testa aí De forma gratuita Se você ver Que vai ajudar Aí o seu negócio Então faz esse teste Aí de forma gratuita Ou assina os planos Aí Tá o link Vai tá aqui abaixo Espero que vocês Tenham gostado Aí desse vídeo Apresentando Essa nova ferramenta Que pode estar Te auxiliando Aí na alavancagem Do seu negócio Seja ele Qual for Seja vendas De produtos Captura de leads Então dá pra você Fazer várias coisas Aí com o CRM Como Espero que você Tenha gostado E eu te vejo aí No próximo vídeo Valeu